Falar em o que vem por aí, tem feriadão, né? Em várias partes do país, dia da consciência negra amanhã. E, bom, com o feriadão vem algumas preocupações. Deixar a casa vazia, como é que faz, hein? E a segurança? A gente vai conversar agora com a repórter Evelyn Avancini, que vai dar algumas dicas pra gente deixar tudo seguro enquanto curte o final de semana prolongado. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, isso mesmo. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Nessa época, véspera de feriado, todo cuidado é pouco. E as estatísticas mostram isso, viu? A cada quatro horas, uma residência é assaltada na cidade de São Paulo. Então, vamos passar algumas dicas pra que as pessoas possam se prevenir nesse período. O Alfredo Gingias, que é gerente de uma empresa de monitoramento e alarme, vai conversar conosco. Boa tarde, Alfredo. Quais são as dicas, então? Boa tarde, Evelyn. São várias dicas, a gente elegeu basicamente cinco. A primeira coisa é evitar sinais de abandono. Suspenda o fornecimento de revistas, de jornais ou avise o seu vizinho pra recolher materiais que, porventura, sejam jogados na garagem. Então, panfletos, cartas e etc. Outra coisa é com relação à campainha. Se você puder, desligue a campainha da sua casa. Porque a pessoa que estiver acessando a campainha, ela não sabe se você não atendeu ou se a campainha não está funcionando. Então, isso é importante. Outra dica muito importante é tenha um alarme monitorado. 97% dos casos são evitados quando há monitoramento. A quinta dica, que é muito importante, é não saia por aí contando pra todo mundo que você viajou. Então, tenha um pouco de descrição, principalmente nas redes sociais. Isso é muito importante. E a quinta, que é básica, mas às vezes escapa, é a questão dos portões. Garanta que janela, porta e todos os acessos estejam fechados. Não só fechados, mas, se possível, com tranca e com cadeados. Isso vale pro feriado e também pras férias que estão se aproximando, quando os índices aumentam ainda mais, né, Alfredo? Boa pergunta. No feriado, os índices aumentam em 15%. No final do ano, chega a 45%. Ok, muito obrigada. Então, Aldo, ficam aí as dicas com você. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Evelyn.